Olá, bom dia e boa tarde também, né? Para aqueles que treinam de manhã, bom dia e aqueles à tarde, boa tarde. Sou Sensei Roberto, mais uma vez nós estamos aqui para a nossa aula de quarta-feira, né? E hoje, como nossa terceira aula, eu vou falar novamente a respeito da recriação dentro da modalidade de Karate, tá? Nesse vídeo eu quero explicar para vocês os métodos, né? Que são vários, né? E nesse vídeo há alguns métodos em que usamos para trabalhar com vocês, com as crianças, adolescentes. Bom, dá uma olhada nele e não esquecendo que ao final da nossa aula, até porque procurem imitar direitinho o que está lá, A gente vai usar alguns bambolês, se vocês tiverem bambolês, né? E algumas outras coisas que é um material que vai estar aí, osso! E procurem gravar um videozinho de 10 segundos depois e enviar para nós no grupo das famílias, osso! É isso aí, uma boa aula para vocês com bastante atenção, concentração, né? Vê o local despróvido de perigo e vamos treinar, osso! Até lá então, uma boa aula para vocês! E aí Vai! Já tem isso! Vai outro! Vai outro! Vai outro! Outro! Isso! Vai, Samuel! Para não! Vai! Isso! Vai, Samuel! Para não! Vai, Daniel! Vai! Vai! Vai, Matheus! Vai! Vai! Vai Matheus! Vai! Vai, Matheus! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.